Doutor Pessoa sendo abraçado pelo povo aqui no Promorá. Doutor Pessoa sendo abraçado em Teresina. E aí Doutor Pessoa? Aqui no Promorá o povo querendo mudança. Lula e o prefeito mais. Chegou! Doutor Pessoa. Para! Chegou! Chegou! Doutor Pessoa, alegria, né Doutor Pessoa? Muita alegria, né? O povo lhe abraçando. O povo abraçando ele. Mauro tá perdido aqui do lado também. Tá chorando ali, moço? Tá chorando ali. Tá chorando pelo... É emocionante isso? Doutor Pessoa, emocionante? Conhecei Doutor Pessoa, aí Doutor Pessoa. Doutor Pessoa, eu quiser ficar com você aqui, ó. É muito emocionante isso. Vai lá! Olha! Vai pra fora, tá fora, tá fora. Tá feliz? Doutor Pessoa. Muito feliz, Doutor Pessoa. Domingo, quem é Domingo? Doutor Pessoa. Este aqui é o prefeito. Olha aí. Obrigado. É o chumbo grosso.